Oi, você já assinou o Iggy Banda Larga? Não? Pois veja este resultado surpreendente, não é incrível? Eu ficava horas na frente do computador para baixar um arquivo. Agora minha bunda mudou. Games, vídeos, músicas, é tudo super rápido. Antes eu passava horas com a bunda presa na cadeira, esperando, esperando, alargando, alargando. Agora só a minha banda é larga. Troque a bunda larga de esperar pela banda larga do Iggy. Iggy, o mundo é de quem faz. Tchau.